E eu sei que ela quer, eu já acionei o Uber, vamos daquele rolé Então vem sair comigo, vamos meter o pé daqui Pensar em um rolê foda pra gente ir Deixar suas amigas aí, e cola com o pai Não importa pra onde nós vai, tu tá com o Johnny MC Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão, me mandaram um som aqui Sete DJ Pedro 3.0 Tá o Hariel, o Davi, Rian SP, o Dom Juan Salve na GR6 Explodes, vamos ver como é que tá o bagulho Tá feito, solta pra nós, sabe, só Vai DJ DJ Pedro Diagnosticado com uma febre do ouro Quero que tem de melhor, quanto custa é só um detalhe Dinheiro expresso, fiz o zoológico todo Já chegou o Black, dá visada, mas tem card Bota, subruzão pra acelerar Duas lagadas, pode ser o que é montagem Pode F, volta de Jaguar Resgata mais duas bondades do lado sul da cidade Money vai e vem Vai vendo o que ele traz, desvirtuas, neném E agora DJ Pedro Money vai e vem Vai vendo o que ele traz, desvirtuas, neném E agora tanto faz que eu já chorei demais Já paguei mó veneno, eu já passei vontade Mas agora tá teno, de várias qualidades De lote ou de terreno, de várias cilindrada De diversos modelos DJ Pedro coloca do Real de som Aumenta um pouco pra elas dançar Manda esse beat pros menino bom Que essa história nós vamos enricar Passar na Lacoste, compra um jacar É pra Xaviá Dança um Night Shock, sobe na BM e vai forcar Lá na quebrada tem uns paledão Nós para quebrar dá pro baile pôcar Poucas ideias, preciso acilão E muita cachaça pros que vão fechar Só as amiga pode, mas as que perreca eu vou brecar As que senta forte, mete muito e gosta de transar O raridade tá de áudio, modelo esportivo Don Juan lançou uma áudio, meia milha foda O Ian foi na BM, o Tubarão é rico Me joguei na Land Rover, na vela das novas 24kzinho no bolso, 20 no pescoço E a menina pede pra olhar de novo Quem é o gordin valioso Não sabe se é joia, não sabe se é uro Sente o cheirinho da cifra Quer entrar permissora da gringa Agradece o papai lá em cima Por me ter colocado em sua vida E a tarefa é função de dinheiro Série 7 da BM dá medo A potência total de respeito E o tanque do DJ Pedro anda bem cheio Chama sua amiga que eu vou tacar o pau Pode vir as duas seleções aqui suau Tô com o DJ Pedro no jet de maluqueiro Delícia, elas na BM, a 80 na Rádia De virtude, um milhão de vezes disputa food Ela transa e pede o iFood Cê quer Mac, então mete Que você recebe, tu que vai pagar Caráter especializado A influência é de bancário Nave no automático E o Renesse foi aprovado Caráter do caralho O DJ Pedro é milionário Nave no automático É o 3.0 DJ Pedro Com medo de ficar sozinho Saio comendo geral Festinha com as bitch Se joga aqui o gebral Passo na favela Onde eu cresci Brota a criançada Que a favela merece sorrir Churrasco pra criança O uísque pra nós Passou da minha noite Eles tem que tá em casa E as piranha vem se dá pra nós Aí parte o praia Prainha Tô na fase boa Cheio de novinha Se durou Ela já sentava Imagina agora Empresário tabunado O amo existe sim Mas é disso que elas gostam Isso que elas pedem Isso que elas gostam E eu vou jogando as notas Isso que elas pedem Isso que elas gostam DJ Pedro? Maestro? Ha! Tom, Tom Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se você engravidar É bom que já se aposenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se você engravidar É bom que já se aposenta Uhu, Didi DJ Pedro foi diagnosticado Positivo Corrente e vírus Uhu, Didi Tchau! 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 E aí, da malaca? Tá pesado Tchau 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 É isso que na família Vamos nos cuidar Mano Tá bom junto Não se ligar aqui hein Muito bom Tô quase terminando aqui É nóis família Tô precisando pra vocês aí também Tá bom? Tamo junto Haha, massa Aí Sete do DJ Pedro 3.0 Carai Bagulho ficou doido rapaziada aí no canal da g6 fazer o bagulho de verdade familiar amassar o clipe foda e de outro nível de bits a ligar no vídeo já como é só assim fora fora rapaziada parabéns para geral desse trampo aí mano ficou aulas aulas familiar primeiro link da inscrição beijo bagulho bagulho tá com frenético tão junto e misturado familiar viola mc é nós tem meu nome é johnny johnny depp medo haste mão de tesoura esfregando a cara dos racistas no xangalp e assava de vassoura meu nome é johnny meu nome é johnny